Quero trazer para você mais uma ideia de trabalhar com as crianças na evangelização. E hoje é os 10 mandamentos. Então, como nós trabalhamos com as nossas crianças, esse tema que já está até de uma maneira facilitada, porque muitas crianças assistiram a novela dos 10 mandamentos, então elas até participam bastante, porque já está associado aquilo que elas assistiram. Mas é lógico que nós vamos trazer na palavra de Deus. Então, você tem que estar ali já na passagem certinha, para ler para as crianças, para que elas possam ver que não é uma invenção nossa, mas que foi o próprio Deus que pôde nos transmitir essa lei. Através de Moisés. Então, para que isso fique legal, nós tentamos fazer como se fosse a pedra. que Deus mandou para Moisés, escreveu ali para Moisés. Então, aqui dá ensinamento. Isso aqui nós fizemos com cartolina, tá gente? Cartolina. E aí a gente corta, divide, corta certinho. E eu uso aquela técnica de queimar. Eu deixo para acender uma vela, né? E vou, então, passando toda a lateral na vela, vou apagando e vou batendo. E aí, esse esfumaciado aqui, olha, é o efeito da própria vela, né? E aí ele fica com esse acabamento legal, né? Então, dá uma pressão bem, uma coisa rústica, como uma pedra mesmo, né? E todo esse efeito aí, que já sai pronto na hora, é muito legal. Então, você coloca os dez mandamentos da lei de Deus, sempre acompanhando na palavra. E também, gente, é fundamental você se preparar, você é catequista, evangelizador, no catecismo da igreja católica, tá? Porque aqui tem todos os mandamentos explicadinhos, né? O que vai além daquilo que a gente só lê. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Como que é esse amor? Como que deve ser? Então, precisamos nos preparar, ter esse conhecimento, para depois transmitir, na verdade, para as nossas crianças, né? Porque vai muito além do que você dá os dez mandamentos em sequência, a criança copia, decora. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou estar com o nome, eu vou me importar, eu me desvesto, tá? Mas e aí? O que significa isso, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos os dez mandamentos em dez encontros, né? Porque a gente trabalhava muito explicadinho, né? Sempre fazendo uma dinâmica, né? Junto do tema, para que fique bem na cabecinha, né? Para as crianças, o significado que é, então, para eles. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu busco sempre a ilustração, que é, né? Ó, Deus Pai, que é Deus Pai nos abraçando, né? A menininha, a família, a gente tem que amar a Deus acima da nossa família e explicar o porquê. Porque foi Deus quem sonhou essa família para nós. Foi Deus quem escolheu o nosso pai, a nossa mãe, porque Deus nos amou primeiro, né? E é mais do que os nossos animaizinhos de estimação, do que a nossa casa, do que o nosso computador, dos amigos, dos nossos joguinhos. Então, você vai trazendo muito no concreto, no dia a dia das crianças, né? O celular, pode pôr aqui, né? A viagem, né? Olha, você viajou, mas você foi na missa. Agradeceu a Deus por Ele ter dado essa oportunidade para você, para os seus pais viajarem, conhecer um lugar bonito. Isso é demonstrar amor a Deus acima de todas as coisas. Não foi viajar, eu esqueci de Deus. Então, são muitos exemplos pequenos e que nós vamos chegando ao coraçãozinho das crianças de maneira bem tranquila, bem concreta, para que eles assimilem. E depois, aquilo que eles forem vivenciando no seu dia a dia, eles vão lembrando, né? Aí, depois vai, olha, não tomar seu santo nome igual, né? Aí, a gente dá muito aquele exemplo. Ah, você não pode falar assim, no momento de raiva. Oh, meu Deus, mas que coisa de vida, chata, né? Então, você fala a Deus, mas você já reclama, maldiza a sua vida. Um exemplo, né? Ou então, jura, né? Ou eu juro por Deus que eu não fiz isso e você fez. Então, você tem que ir explicando para a criança o que realmente significa não tomar o nome de Deus em pão. Que não são só essas palavras, só falar Deus. Mas uma coisa que está no catecismo da Igreja Católica, é, por exemplo, quando você faz uma promessa, você está precisando de uma graça, uma necessidade, você então se coloca em oração e você faz uma promessa. Senhor, se o Senhor me der essa graça, que eu tanto necessito, que eu prometo para o Senhor que eu vou ajudar uma família carente. Ou que eu vou para a parecida do norte. Ou, né? Aí você vai fazer a sua promessa. E aí você recebe a graça, você fica eufórico, todo feliz e esquece de cumprir. Não cumpre a sua promessa. Pecado? E esse pecado se encaixa aqui, ó, no segundo mandamento. Não tomar o seu santo nome em vão. Muita gente não sabe disso, né? E é complicado, porque quando nós pecamos contra os mandamentos, nós cometemos pecados graves, pecados mortais. E só é perdoado através da confissão. Então, aí vai, né? A hora de guardar domingos e festas de guarda, explicar para eles o porquê do domingo. Isso aí o catequista já sabe, né? Honrar, cair mãe, o respeito, a obediência. Aí você vai colocando nesse tema, não matar. Não só o matar fisicamente, mas por palavras. Enfim, maldições, né? Não pecar contra a castidade. E aí vai, gente, todos eles procurarem sempre ilustrar e trazer toda a verdade dentro do catecismo da igreja católica. O catecismo da igreja, é lógico que ele traz palavras difíceis, né? Que a criança, às vezes, ela não vai conseguir entender. Por isso que você, como um bom catequista, um bom evangelizador, então vai traduzir para essas crianças na linguagem dela. Isso que você estudou, aquilo que você aprendeu. Então, gente, isso aqui vai ajudar muito quando eles chegarem no quarto ano, que eles forem fazer a confissão e você for ensinar, né? Eles a se prepararem para uma boa confissão. Nós sabemos que nós temos que nos preparar dos dez mandamentos da lei de Deus. E do um por um, tenho amado a Deus, ou tenho tomado o seu nome em mão, tenho participado das missas, ou faltei. E aí você vai, e aí você vai vendo aqueles pecados que você cometeu. Então, a criança, quando chegar nessa hora, ela já vai ter tudo assim claro na mente dela, né? Não vai ser aquela coisa que você passou na lousa, eles copiaram e acabou. Eu sei que existem os dez mandamentos, e são esses, 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 e pronto, acabou. Mas e o valor e o significado? Então, nós precisamos levar esse conhecimento, fazer com que essas crianças se aprofundem, sem elas saber, perceberam. Você está levando ela a um conhecimento mais profundo, não a crise superficial, né? E elas vão assimilando. Criança tem uma facilidade imensa, né? De absorver todas essas informações, ainda mais se ela for ilustrada, for bem participativa com as crianças, que sempre tentam encaixar em cada tema uma dinâmica, que eles possam participar disso. Jamais eles esquecerão, tá bom? Então, gente, se você precisa introduzir, né, os dez mandamentos da criança, tá aí essa dica. Já aí, se você gostou, compartilhe, inscreva-se, que Deus derrame muitas bênçãos, muita força, disposição e criatividade sobre você, bom? Então, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.